Hoje eu vou falar sobre o aplicativo que mais utilizamos e muito provavelmente o que ocupa mais espaço no seu iPhone. Já sabe qual é? O WhatsApp. Você vai aprender três truques para personalizar suas mensagens, para poupar o seu tempo e para economizar espaço no seu iPhone. Eu sou Marília Guimarães e você está no Entendendo iPhone, o lugar certo para aprender a utilizar o iPhone e o iPad no seu dia a dia. Vamos lá? Primeiro truque para personalizar as suas mensagens. Lembra que antigamente para a gente colocar um negrito ou então uma frase em itálico, você precisava colocar entre asteriscos ou então entre underlines e hoje, com a última versão do WhatsApp, você não precisa memorizar esses comandos. Basta você fazer o seguinte, selecione a palavra ou então a frase que você deseja formatar e agora você tem a opção de uma setinha. Toque nessa setinha e observe que você tem negrito, itálico, como também taxado. Toque e selecione o que você deseja fazer com a sua mensagem. O segundo truque é para poupar tempo. Vamos supor que você está em uma conversa com alguém ou então você está em um grupo e de repente alguém compartilha uma mensagem importante que você vai precisar acessar em um outro momento. O que é que você vai fazer? Toque nessa mensagem e segure. E agora você vai favoritar, tocando no símbolo da estrela que está aparecendo na sua tela. Para você acessar rapidamente em um outro momento, não precisar procurar entre todas as suas conversas, você vai tocar na parte superior da sua tela, no nome do grupo ou então daquela pessoa. E agora você toca em mensagens marcadas. Rapidamente, todas as suas mensagens favoritas, importantes, vão aparecer para você. O terceiro truque é para não sobrecarregar o espaço de armazenamento do seu iPhone. Por que quem é que não quer mais espaço para poder baixar novos aplicativos, fazer mais fotografias e vídeos? Então, abra o aplicativo do WhatsApp e no canto inferior direito, toque em Ajustes. Agora, toque em Conversas e desmarque a opção Salvar no rolo de campo. Isso vai fazer com que as milhares de fotos e os diversos vídeos que você recebe diariamente, eles não ocupem espaço em dobro no seu iPhone. Porque eles somente vão ocupar o espaço no WhatsApp e não no seu rolo de câmera também. Ah, Marília, peraí, mas tem algumas fotos e vídeos que eu quero ter no meu rolo de câmera, que eu gosto, são importantes. Você pode fazer isso sem problema algum. Você vai tocar nessa foto ou nesse vídeo que você quer e lá embaixo você tem a opção de um quadrado com uma setinha para cima. Toque nele e agora toque em Salvar. Dessa maneira, você salvou essa fotografia no seu rolo de câmera também. Se você gostou desse vídeo, aproveite esse momento para curtir e compartilhar com seus amigos, porque através do seu compartilhamento eles vão aprender essas funcionalidades do WhatsApp. Por hoje é só e até a próxima.